Ao vivo. Olá, amigos. Nós estamos de Belém do Pará para a Nova Zelândia, fazendo essa live com a possibilidade de podermos compartilhar algumas reflexões que nos ajudem a poder entender algumas questões que a vida nos propõe. Eu quero celebrar o nosso encontro com os amigos da Nova Zelândia e daqueles que estão conectados neste momento pelas redes sociais, os nossos internautas. Rogando ao Divino que possa nos abençoar intensamente para que o nosso encontro seja um encontro feliz. A fala da atualidade do mundo é uma fala desconcertante. O mundo experimenta um grande adoecimento. A humanidade como que expurga das suas entranhas como quem expõe um tumor para poder ganhar saúde. Assim, a humanidade o faz através de uma pandemia que se caracteriza exatamente por esse estado limite de devolução de devolução da natureza para o homem a fim de que ele possa a fim de que ele possa lograr experimentar reflexões que o ambiente a uma mudança de rota a uma nova perspectiva da existência. Então, nesses dias a despeito de tanta dor nós somos chamados a visualizar a emergência do amor porque em tudo em a natureza que se manifesta como um caos há uma ordem implícita que faz emergir o cosmos. É necessário, portanto, olhar para essa circunstância dramática em que nós experimentamos no mundo com um olhar que nos suscite perceber além da aflição da amargura da dor do medo da angústia que os eventos da pandemia têm sugerido. Nós, na perspectiva do conhecimento espírita conseguimos abrir uma janela e podermos olhar do mais alto e entrever esses flagelos que alcançam a humanidade como parte de um processo revolucionário que se estabelece nas entranhas da humanidade para que ela possa em se vendo fazer novas escolhas na sua movimentação na direção de possibilidades mais enriquecedoras mais criativas mais nobres mais saudáveis. A pandemia ela traduz numa certa perspectiva o efeito eco. A vida é sempre assim dá-nos a vida o que damos para ela individual e coletivamente e estes são dias portanto que se nos assinalam com essa perspectiva. A humanidade está nos retribuindo nos dando de volta aquilo que nós ofertamos a ela e é assim que surge um desconcerto mundial e somos chamados a nos vergarmos diante de um vírus apenas apreensível pela microscopia eletrônica e o mundo faz uma pausa as pessoas se recolhem como um chamado para uma reflexão intimista nós somos chamados a mergulharmos no lar de onde nós como o que nos evadimos para não nos encontrarmos nas nossas relações domésticas e o mundo se nos impõe o retorno à intimidade do lar como a querer dizer que nós temos que marcar o encontro conosco mesmo é que no drama da evolução o homem motivado pelo sucesso e caminhando em cima do consumo e experimentando as coisas materiais como sendo as coisas mais desejáveis mais cobiçadas em cima das quais ele coloca toda a sua movimentação existencial o mundo na atualidade devolve para o homem no efeito eco essas devoluções fantásticas da natureza para que nós possamos nos aperceber há um vazio existencial há uma crise de identidade do homem na relação com ele mesmo é uma humanidade sem humanismo é uma humanidade aonde falta afeto e é uma humanidade que saiu para o mundo exterior numa expectativa de lograr estabelecer a plenitude lançando mão do consumo experimentando passageiramente relações se entregando aquilo que pudesse espicaçar o prazer valorizando a sexualidade numa perspectiva mais erótica do que afetiva este homem portanto caminhando pelos descaminhos da vida vale-se dos psicotrópicos para neutralizar os efeitos imediatos após cada experiência frustrante que lhe concede o prazer de um momento para logo em seguida lhe trazer frustração este mesmo homem usa o psicotrópico o álcool as drogas para tentar anestesiar as consequências dos seus atos e volta para si mesmo sem se dar conta de que não adianta paliar não adianta fazer uso dos anestésicos sociais para negar de que a sua caminhada tem sido uma caminhada na ilusão a humanidade experimentando as suas diversas dores do vazio existencial do desamparo das frustrações afetivas chama a atenção do homem e da humanidade enquanto manifestação coletiva desse colapso em que nós vamos aos poucos construindo e é nesse viés aonde as supernações se entrechocam aonde a economia parece ser a coisa mais fundamental do mundo e os países ricos exploram os países pobres aonde a drogadição alcança índice de vitimizações de alienações e de mortes por overdose nunca vistas aonde se regulariza a droga para tentar se fazer um controle sobre o tráfico nesses dias aonde o suicídio alcança cifras nunca vistas em crianças em adolescentes alcançando nos países mais ricos um patamar de 11 12 13 a cada milhão de habitantes aonde o índice de desenvolvimento humano nos países melhor classificados a pessoa se interna para experimentar o suicídio assistido pela medicina é este estado que se contrapõe a tanto avanço que a humanidade fez no âmbito tecnológico informático das comunicações das viagens dos transportes da agricultura da tecnologia médica quantos avanços nós fizemos no entanto o homem não soube valorizar esses avanços e trava-se individual e socialmente e não dá-se conta de que precisa fazer uma reflexão sobre o que falta que ele tenta preencher de fora para dentro o que ele excede e que ele precisa ter mais moderação com o medimento é este homem mundialmente colocado que é vitimado pela pandemia a pandemia é um blackout mundial não é apenas um processo infeccioso viral produzido aleatoriamente seja de que forma foi é uma resposta da natureza ao homem não é apenas um sinal de que o homem é devastando as suas florestas e multiplicando as zoonoses as infecções que alcançam os homens de forma epidêmica e agora a pandêmica não não é só isso é muito mais do que isso a providência divina vade-se dessas consequências que o homem gera em função do seu comportamento absurdo para lograr estabelecer reflexões para cada ser humano para cada sociedade para cada país para o mundo a pandemia ela é um flagelo que se abate sobre o mundo não só levando uma grande soma de espíritos para fora do corpo é igualmente um chamamento para que nós outros possamos parar um pouco e meditar refletir então a volta para a casa foi um chamado que a natureza fez providencialmente para que pudéssemos ir ao encontro de nós mesmos porque o lá é um espaço de acolhimento e de proteção e que tenhamos e temos transformado no espinheiro no deserto do qual nós nos evadimos para não nos encontrarmos conosco mesmo através das nossas relações com os nossos entes queridos a pandemia nos empurrou para dentro para que pudéssemos nos ver através das nossas relações interpessoais familiares especialmente para que pudéssemos parar o movimento galopante do dia a dia o frenesi de que você está sempre atrasado para que pudéssemos reavaliar a hierarquia dos valores na nossa convivência social externa e interna dentro do lar para que pudéssemos olhar para os nossos familiares mais demoradamente já que nos encontramos com ele sobretudo nas grandes cidades apenas nas circunstâncias noturnas e os filhos muitas vezes mal veio o pai ou a mãe ou os dois porque quando os pais chegam já estão dormindo se são pequenos e quando eles levantam às vezes os pais ainda estão dormindo ou já saíram assim sendo esse processo que se estabelece no mundo é um convite para que possamos entrando em casa fazermos contato conosco mesmo e podermos darmos conta de que a humanidade faz um terno e suave convite nos intimando por assim dizer a que ficando em casa nós possamos nos encontrar encontrando-nos com os outros é que a humanidade está cansada o planeta terra segundo o alinhavo dos espíritos superiores Allan Kardec é um planeta de provas e expiações esgotando um ciclo e vai se construindo se abrindo um novo ciclo chamado de regeneração onde este mundo naturalmente será melhor onde a intelectualidade a moralidade elas terão um espaço para fazer cidadania onde a dor encontrará consolo e maior alívio onde a criatividade e a inteligência e a liberdade mais facilmente deverão se manifestar onde a fraternidade e a solidariedade vão comparecer mais naturalmente é um mundo que se nos avizinha no movimento de transformação extraordinário mas essa transformação ela não acontece subitamente segundo os espíritos afiançaram Allan Kardec todas as revoluções sociais e morais elas se insurgem durante séculos vão se estabelecendo até que o difícil antiquado derrui desmorona para que uma nova edificação surja é o que está acontecendo na terra estamos criando do caos uma nova ordem que comparar um planeta mais justo mais equânime e nós somos chamados a fazermos o enfrentamento dessas dificuldades que temos negado subtraído-nos a convivência com elas experimentando uma certa alienação fugindo através das movimentações sociais excessivas das libações alcoólicas ou da droga socialmente não aceita ou ilegal para tentar de alguma forma escamotear esse vazio interno que experimentamos esses são dias mais do que nunca que é o espiritismo enquanto uma ciência que estuda o homem trazendo uma filosofia que o induz a pensar de onde vim para onde vou o que faço na terra pelo que sofro qual o objetivo e o sentido da vida e nos enseja com esta filosofia nos colocar num campo comportamental moral através de uma ética a mesma que Jesus propôs ao seu tempo e aí nós compreendemos que uma doutrina dessa largueza ciência filosófica de consequências religiosas de consequências espirituais ético-morais ela nos propõe uma forma extraordinária de poder fazer da nossa vivência no mundo atual uma vivência lúcida diferenciada distinta porque efetivamente a movimentação da natureza está tudo certo apenas uma parte da natureza que somos os seres humanos encarnados os espíritos encarnados é que estamos meio desengonçados precisamos reaprender algumas lições porque não não estamos nos inserindo na natureza de uma forma harmônica como os outros reinos comparecem à natureza ou seja o espírito encarnado o homem é chamado a participar da natureza de uma forma co-criativa transformando intervindo na sociedade na terra e ele tem o feito usando o seu livre-arbítrio de uma forma muito esquisita e deformada tendo como resultado as dores vigentes do suicídio do homicídio da violência da depressão da ansiedade que se converte em pânico da indiferença dos quadros psiquiátricos que se multiplicaram e que a despeito de todos os avanços da medicina seja no campo do diagnóstico seja no campo dos medicamentos nós estamos enfrentando novas patologias degenerativas autoagressivas autoimunes que desafiam todo o arsenal psicoterapêutico e medicamentoso que se conseguiu reunir hoje no campo da academia é nesse viés que o espiritismo vem ao nosso encontro nos devolver uma ética que nos permite colocar no mundo adequadamente mais satisfatoriamente a ética não é nova faz dois mil anos e a assertiva de Jesus traduz um pouco do muito que estamos vivendo vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei tomai sobre vós o meu jugo e carregai o meu fardo porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve valendo-se da linguagem da época mediante a comparação Jesus faz um chamado para um abraço à humanidade porque ninguém mais do que o Cristo em vivendo na terra pode protagonizar como se deve lidar com os braços abertos por isso que morto ressurge antes de três dias sem uma palavra de agressão para aqueles que o abandonaram para aqueles que o traíram para aqueles que o negaram ele surgiu belo e formoso apenas para alimentar a esperança a esperança que deveria adivir ao encontro das nossas necessidades mais intrínsecas mais reais mais essenciais era necessário portanto que Jesus retormasse através da perspectiva de uma ciência filosófica a fim de que ele pudesse se colocar fazendo face a todo o avanço que a humanidade fez intelectivamente cognitivamente mas que não conseguiu fazê-lo de uma forma moral integral e o espiritismo vem e nos dá oportunidade de poder reviver crescer a proposta crística sem negar o avanço o progresso a tecnologia o transporte o prazer nada disso está fora de cogitação na proposta que o espiritismo nos faz mas todavia essa ciência que estuda para além do homem o espírito que ele é nos enseja a perceber que devemos fazer um investimento no eterno e não no passageiro de que nós não somos o corpo nós estamos num corpo e de que a vida ela não se resume a berço túmulo e de que o sucesso é uma mera fantasia muitas vezes que passa breve apenas algumas células por exemplo do pâncreas se multiplicando desordenadamente na manifestação de uma tomoração cancerígena finaliza um homem que se acha imortal e o melhor da terra somos tão frágeis o espiritismo vem e nos devolve a possibilidade de nos enxergarmos como somos estamos num corpo somos espíritos fazendo uma viagem humana não somos seres humanos fazendo um investimento de natureza espiritual é ao contrário portanto dando um enquadramento mais adequado para que possamos viver no corpo valorizando hierarquicamente aquilo que são as coisas eternas e valendo-se das coisas como os elementos intermediários que são passageiros incluso o corpo que tem tempo de validade portanto o espiritismo ele vem como uma doutrina de espiritualização da humanidade fazer o que Jesus propôs ao seu tempo viver plenamente as leis da vida sintetizadas no amor para que possamos ganhar plenitude porque o que faz o homem ser feliz não é a riqueza não é o cargo não é a juventude não é a beleza não é o prestígio social nada disso o homem pode ter tudo isso diz o evangelho segundo o espiritismo e ainda assim a plenitude a felicidade não está intrinsecamente com ele há pessoas que são tão limitadas e são tão pródigas do ponto de vista interior há pessoas que tem poucos recursos mas se apresentam num mundo ricas internamente de felicidade e há pessoas que tem tanto e não conseguem sorrir eu conheci certa feita um cidadão chamado Miguel Miguel era uma figura muito interessante eu estava recém formado e fui para uma consulta ao senhor Miguel o interlocutor que me levou para a consulta disse-me ao entrar e se apresentar me apresentar para o senhor Miguel senhor Miguel falando bem alto este é o Alberto ele é médico se virou para mim esse interlocutor e disse ao Alberto senhor Miguel não se queixa de nada para ninguém então eu estou dizendo que tu és médico porque senão ele não vai falar das dores dele eu já achei aquela introdução diferente e começamos a conversar com o senhor Miguel eu recém formado e o senhor Miguel deitado sobre a cama sentado e o senhor Miguel começou a falar das suas dores começou a dizer da perna do pé que tinha perdido pela ranceníase de que alguns dedos que sobravam no outro pé e sobravam porque os ratos tinham avançado sobre ele e tinham comido um pedaço dos dedos de que ele tinha erisipela e como tinha diabetes se coçava ia como se coçava e tinha a insensibilidade promovida pela ranceníase ele se feria o que fazia com que as cicatrizações demorassem por conta da diabetes que mais seu Miguel seu Miguel falou da sua pressão alta depois o que mais seu Miguel da sua falta de ar dizia-me que morando ali era um espaço da periferia um bolsão de miséria por assim dizer ele dizia como chove muito em Belém aumenta muito a umidade do ar e eu entro em crise de asma o que mais seu Miguel eu tenho verminose e começou a dar as características da verminose o que mais seu Miguel eu fazia com a voz alta porque seu Miguel tinha já uma relativa surdez seu Miguel falou-me então da sua capacidade de percepção visual estava com as visões os olhos comprometidos e a visão comprometida em função da catarata e em função naturalmente da diabetes que já tinha alcançado os olhos o que mais seu Miguel seu Miguel foi alinhavando tantas doenças que eu fiquei com a vontade de me esconder como é que um homem conseguia ter tantas doenças num só corpo mas me estranhou quando cheguei na casa do seu Miguel que tinha uma senhora assentada com o braço pousado sobre o parapeito da janela olhando para o horizonte nós eu e o meu amigo a cumprimentamos mas ela não devolveu o cumprimento estava como se estivesse meditando a casa do seu Miguel era dois espaços dois quartos bem curtinhos então acessamos o primeiro quarto e tinha uma pessoa numa rede se embalando e o segundo quarto na sequência da caminhada estava o seu Miguel os dois quartos bem pequenos seu Miguel sobre a cama e eu disse ele então então seu Miguel o que você tem achado das suas dores você como é que você se sente por dentro você é feliz e seu Miguel então procurou uma palavra para substituir o sofrimento e disse-me a princípio assim é desde que surgiu nos últimos anos esse sofrimento esse sofrimento não aí tentava encontrar uma outra palavra mas não tinha uma outra palavra a palavra é de que as dores tinham aumentado muito e ele então saiu dizendo assim então nesses últimos anos eu tenho estado muito preocupado porque a minha esposa ela é esquizofrênica aquela que estava sentada no parapeito da janela olhando para o horizonte tinha esquizofrenia a minha filha tem câncer e veio do hospital para morrer em casa era aquela que se embalava na rede e disse seu Miguel e a minha filha saudável que era enfermeira que sustentava a família morreu atropelada e por isso o meu amigo representando a união espírita paraense fazia assistência a família do seu Miguel que era uma família socialmente dependente e seu Miguel ali naquela circunstância reivindicava a possibilidade de ter saúde para sustentar a sua família eu fiquei muito envergonhado porque seu Miguel não se queixava para ninguém estava sempre com o sorriso nos lábios cantando a vida nada obstante o seu corpo estivesse em morte crescente porque estava aos pedaços como disse meu amigo ranceniano rancenia numa colônia de rancenianos nós morremos aos pedaços uma imagem forte mas muito real daquilo que se estabelece com a rancenia e lepromatosa que não encontraram atendimento médico justo e pronto ou quando o paciente não consegue seguir um tratamento médico já que hoje a medicina consegue controlar a rancenia razoavelmente bem então seu Miguel era aquela expressão de felicidade que estava naquele momento falando-me das suas dores mas que não queria dizer que estava sofrendo eu fiquei muito intrigado com o seu Miguel o meu amigo disse-me assim Alberto na nossa instituição federativa a União Espírita Paraense quando alguém vem reclamando muito da vida nós trazemos para conhecer o seu Miguel porque ele vive o espiritismo na sua excelência e quando a pessoa vem e faz uma visita por uns poucos minutos com o seu Miguel ela sai absolutamente renovada renovada porque o seu Miguel não se queixa de nada e consola tudo e a todos e as pessoas tem tudo e não conseguem perceber e ficam reclamando das pequenas inconveniências que trazem dos pequenos achaques que detêm das pequenas problemas familiares que dispõe enquanto que o seu Miguel tem todos esses problemas juntos e não se queixa a ninguém seu Miguel era feliz não pudesse ainda que não pudesse dispor de recursos para sustentar da sua família seu Miguel era feliz ainda que o seu corpo estivesse em decomposição seu Miguel era feliz ainda que na idade avançada ele não pudesse ver direito ouvir direito não mais andava e ainda que seu Miguel tivesse um corpo tão abatido por tantas enfermidades juntas seu Miguel estava conectado com a divindade sem nenhum amor ao sofrimento sem nenhuma idolatração da dor seu Miguel vivia a vida fazia o seu resgate justo e manifestava o seu processo de iluminação faltando-lhe até o que lhe era necessário quantas pessoas são belas ricas que tem um patrimônio que não dá para gastar numa vida só quantas pessoas trazem habilidades do ponto de vista a se projetarem profissionalmente e estão no pico da pirâmide social quantas pessoas tem um corpo escultural quantas pessoas são jovens tem saúde nada obstante esses que tem tudo isso e que tem tudo isso a um só tempo não se encontram felizes nos dias atuais porque não se tem tem conquistas externas não internas não conseguem valorizar as conquistas que tem interiores porque colocam a serviço da perdição da negatividade do sofrimento não consegue estabelecer uma relação com a beleza que possa e moldurar contactos românticos adequados usa a beleza para uma relação romântica de sedução a fim de dobrar o outro e às vezes faz da sua beleza a sua pedra de cair no chão para não levantar logo mais quantas pessoas não tem os bilhões que tem os bilhões que ela tem é que tem ela porque ela é escrava do que ela tem quantas pessoas edificam patrimônios e esquecem o patrimônio maior que é a família e ficam cuidando dos patrimônios e não tem tempo para a família nem para si mesmos e a vida é tão simples para aqueles que são ricos e que detêm a si próprios porque colocam a riqueza a serviço da cultura da pesquisa da multiplicação do trabalho dos empregos das atividades de promoção humana quantas pessoas que têm-se a si próprias não se deixam macular mesmo tendo um poder social político empresarial não se deixam dominar pela vaidade e pelo narcisismo eu ocupo esses lugares de uma forma sóbria adequada funcionalmente ajustada essas entretanto são muito poucas e é por isso que a humanidade entrou nesse colapso e é por isso que Jesus ao seu tempo já dizia desde lá vinde a mim todos vós que está cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei nós estamos sobrecarregados de tantas coisas de tanta materialidade de tantas ilusões de tantos apegos que estrangulam as nossas emoções e aumentam a nossa ambição ou nosso medo de perder quantos de nós dispomos de tanto peso porque queremos carregar a família fazendo por ela o que ela nos seus membros precisam fazer cada um por si nós queremos não só salvar-nos queremos salvar a humanidade esquecendo de que ninguém salva ninguém nós ajudamos alguém a se salvar a ser feliz a ser pleno mas que precisamos primeiro salvar-nos a nós mesmos segundo a recomendação da ética crística ama o outro como tu a ti te amas porque se não te amas tu não podes amar o outro mas quantas vezes nós nos sobrecarregamos querendo andar pelos pés dos outros ou querendo que os outros andem pelos nossos pés Jesus vem através da perspectiva espírita ao nosso encontro para dizer de que o fardo precisa ser leve como era o dele de que o jugo precisa ser suave como era o dele porque Jesus veio ter conosco e o seu fardo era a carga de amorosidade que ele detinha o seu jugo era a lei que ele observava as leis da vida e portanto a sua movimentação no mundo era leve profunda simples sem ser simplória e fazia a diferença em cada contacto que fazia em cada grupo que se imiscuía em cada multidão quando ele a tão se aproximava ou quando solitariamente ele experimentava a reclusão para os seus processos meditativos a figura de Jesus ecoa como um grande convite para que na atualidade à luz do pensamento espírita nós possamos resgatar a nossa autonomia vendo o que é eterno e o que é passageiro buscando o amor e abrindo mão desse egoísmo que tortura a humanidade vivendo hoje tão em cima do ego e só o ego que experimenta a egoesclerose a doença do ego e entra em colapso Nova York a cidade mais cosmopolita do país vitimada por tantas mortes e sendo o emblema que chama a atenção na noção mais poderosa do mundo que é os Estados Unidos justo Nova York que sentiu-se abatida quando as torres gêmeas no dia 1º de setembro foram alcançadas por duas aeronaves e cujo pentágono fora alvejado também por uma terceira aeronave era o centro de inteligência norte-americano alcançado as torres mais altas de Manhattan sendo destruídas e esse fenômeno hoje se repete não é contra os Estados Unidos somente não era a destruição daquelas duas torres das corporações que dominavam economicamente o mundo por assim dizer é o símbolo que Nova York representa como a cidade capital do mundo a mais civilizada do ponto de vista daquilo que o homem conseguiu lograr avançar até hoje e hoje novamente ela queda-se impacta-se com o número de vidas alcançada pelo vírus pelo coronavírus os multiplicadores aparelhos que nos fazem respirar não dão conta precisou vir do outro lado do mundo na Califórnia para poder socorrer Nova York que lembra o mundo o ápice da cultura mundial humana na atualidade parada chamada a cada um ir para sua casa para a reflexão dela e do mundo aonde estamos inseridos é que Jesus não venceu no mundo ele venceu o mundo e venceu na impermanência da simplicidade desde o seu nascimento até a coroação do seu voo libertador é emblemático o seu nascimento é um berço improvisado e a sua saída do mundo são as asas de uma cruz com que ele desferiu um voo demonstrando que nós cristãos não deveríamos fazer apologia do sofrimento e transformando a cruz num culto a dor mas ao contrário visualizássemos a cruz como a possibilidade de depois de uma vida de dignidade rasgarmos um grande voo para os céus com os braços abertos para retornar ao encontro dos nossos amores porque quem tem o fardo leve e o jugo suave significa dizer que tem vínculos de amorosidade com aqueles com quem convive nem depois da morte abandona os seus amores então nesses dias de coronavírus não é só uma chamada para que a humanidade mude de rota amanhã já hoje lidando com os entes queridos que desencarnam aproveitando a experiência para ver que o nosso corpo é frágil e pode ceder e de que o vírus não escolhe pobreza ele vai do rico quanto no pobre e de que ele pode matar o jovem não só apenas aqueles que estão desvitalizados por uma doença crônica ou pela idade de que o vírus pode alcançar a criança algumas crianças em número pequeno naturalmente tem desencarnado de que há uma lei que subverte as previsões médicas e há pessoas que são absolutamente saudáveis jovens fortes atletas e desencarnam contaminados pelo coronavírus mostrando que o corpo é uma taça de cristal qualquer coisinha despedaça mas o espiritismo vem e nos diz que nós não somos o corpo nós somos alma que estamos imersas dentro de um corpo de que nós temos um corpo não somos um corpo e assim a única propriedade que nos há de caminhar conosco é aquela que nós reunimos dentro do nosso coração a fala dos espíritos pegando a fala de Jesus nos inclina para podermos avaliar como é que está a nossa vida e nesses dias fazermos uma grande reflexão acerca do reitineramento da nossa existência para não vivermos uma vida apenas mundana para estarmos num mundo sem ser do mundo para vivermos num mundo ainda que aproveitando as circunstâncias que o mundo se nos oferece mas sem perder a consciência de que nós estamos de passagem como dizia o jovem que foi visitar o rabino na montanha ele habitava uma gruta na montanha e quando ele bateu a porta e o rabino abriu ele entrou cumprimentaram-se e ele procurou um lugar para sentar e não tinha nem onde sentar e viu que aquela gruta estava destituída de móveis ele então perguntou ao rabino no início da conversa onde estão as suas coisas o rabino olhou para ele e disse onde estão as suas o jovem que carregava apenas uma mochila disse ah eu tenho apenas uma mochila eu as minhas coisas é estão para trás porque eu estou de passagem o rabino sorriu disse eu também estou de passagem nós estamos de passagem meu amigo minha amiga nós estamos numa ponte nós não somos corpo portanto dignifiquemos o corpo as coisas no valor relativo que elas têm possuamos as coisas como administradores para que não sejamos escravizados por ela cultivemos a saúde a beleza do corpo a boa estética de conformidade com seu bom gosto mas não se subordine no movimento de subserviência à medicina estética não seja escravo das cirurgias não seja escravo de um corpo jovem se você não é mais jovem porque ainda que você rejuvenesça fora o coração o pulmão os ossos são velhos você sobe uma escada fica ofegante porque você é um idoso mas não está querendo negar a sua idade querendo ser um jovem altera externamente esquecido que internamente o próprio corpo não dá conta de acompanhar as suas demandas de solicitação externa porque a sua faixa etária já não é a mais a mesma então o espiritismo vem ao nosso encontro para nos fazer entender a fala de Jesus vinde a mim todos vós que está descansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei tomai sobre vós o meu jugo que é suave e carregue o meu fardo que é leve e imitai-me porque eu sou manso e humilde de coração se pudermos ouvir esse chamado encontrando na doutrina espírita essa interpretação grandiosa nós não teremos medo de pandemia não entraremos em nenhum pânico e até se formos chamados a desencarnar nós saberemos que estamos dentro de uma providência divinal que programa para que tudo se estabeleça de forma correta como faz como o sol que faz o seu ciclo sem nunca entrar de férias vamos então para algumas perguntas nós ainda temos algum tempo sem cansar vocês vocês vão para algumas perguntas qual o papel ou a responsabilidade dos dirigentes de instituições espíritas em época de crise qual o papel dos dirigentes das instituições espíritas em época de crise viver o espiritismo porque toda crise nos suscita crescimento se sabemos interpretá-la e significá-la se não sabemos lidar bem com a crise nós desmoronamos e desequilibramos mas os dirigentes espíritas são aqueles coroados pelo conhecimento incalculável ímpar lustroso que nos dá a possibilidade de mantermos serenidade e lucidez movimentação adequada respeitando as ordens das autoridades sanitárias e médicas sem perder de um godo algum a calma interior porque a fé que o espiritismo nos enseja de ter nos dá a lucidez da compreensão da vida não é uma fé cega uma fé calcada na compreensão das leis naturais da vida o que nos suscita um comportamento justamente consonante com essa fé que nos faz portanto como lideranças de casas espíritas sermos exemplos de bons exemplos àqueles que estão se aproximando do espiritismo porque se eu sou um frequentador e vejo um dirigente desequilibrado eu penso então que essa doutrina não deve valer muito a pena porque aquele que dirige a instituição ele é tão vulnerável a ponto de se desequilibrar facilmente e eu tenho que consolá-lo então essa doutrina não é suficiente então alguém para estar nesse lugar da regência de uma casa espírita é alguém que já tem um mínimo de conhecimento e um mínimo de maturidade para viver minimamente o espiritismo ainda que trazendo a sua vulnerabilidade mas sendo coerente com a doutrina que abraça porque ser espírita não é apregoar-se espírita é transformar-se moralmente como Allan Kardec propôs em o Evangelho segundo o Espiritismo que se reconhece o espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que ele faz para dominar as suas más inclinações esse é que é o espírita então o líder espírita é aquele que está sempre lutando para reformar-se transformar-se através do seu esforço contínuo para poder lidar com as suas inclinações negativas transformando em negatividade em positividade e maturidade e maturidade e assim essa mudança resultada do esforço opera-se uma transformação que é visível a princípio pelos familiares depois pela comunidade social o que lhe dá autoridade para ser um dirigente espírita e ser um exemplo de bom exemplo um cristão nos dias que passam um cristão autêntico como a doutrina espírita tem colaborado para o progresso da humanidade considerando seu triplice aspecto ciência, filosofia e religião como o espiritismo tem colaborado para a humanidade considerando seu triplice aspecto ciência, filosofia e religião fazendo a junção do conhecimento que ficou fragmentado no ocidente onde religião ficou para um lado ciência para o outro filosofia para o outro e arte para o outro como se esses componentes esses conteúdos eles fossem pedaços de verdades dissociadas esses conteúdos todos fazem parte da natureza Deus jaz sobre ela então a filosofia não pode de modo algum brigar com a arte a arte com a ciência a ciência com a religião foi por isso que Allan Kardec disse que o espiritismo era a aliança entre a religião e a ciência o espiritismo é uma doutrina que vem da suporte link traços de contato interlocução entre os conhecimentos compartimentalizados para mostrar de que Deus através da criação que se expressa em a natureza é um só e a natureza é expressão divina seja na ciência na filosofia na religião ou na arte porque Jesus não foi um religioso ele foi também um ser ético e moral ele não foi um cientista ele também foi um pesquisador ou um demonstrador das leis naturais no manejo que ele fazia na posição de alguém que conhecia as leis da matéria Jesus não foi portanto objeto de um segmento do conhecimento humano ele era um tempo só um terapeuta um médico um advogado um defensor público um assistente social um filósofo um espiritualista ele era a síntese que possamos buscar em a humanidade que estão nas diversas disciplinas humanas porque Jesus era a expressão das leis naturais vivida por um homem infelizmente a religião tomou para si Jesus e colocou na sacristia mas Jesus não pertence à sacristia ele também está lá mas ele não é de lá ele é do laboratório ele é da ágora dos filósofos ele é do espaço da construção da arte ele faz parte do mundo porque ele veio para o mundo para falar do divino e a divindade ela se expressa através das suas leis que são estudadas pela filosofia pela ciência pela religião pela arte pelas diversas disciplinas do conhecimento humano então o espiritismo como ciência filosofia e religião é o retorno ao encontro com Deus através de Jesus que volta e aonde nós podemos fazer um grande espaço de interlocução com os diversos campos do conhecimento humano vamos para mais uma pergunta vamos para mais uma pergunta como o senhor vê o papel da religião neste processo de espiritualização da humanidade à luz do conhecimento iluminativo se vemos ainda os rótulos religiosos erguendo muros de preconceito onde deveriam já estar criando pontes de tolerância para a humanidade qual o papel da religião é a pergunta nesses dias de atualidade é onde se vive mais o rótulo de religião criando muros entre as religiões é que a religião de um modo geral do ponto de vista histórico esteve sempre a serviço do poder dos homens e não de Deus os homens valeram-se da religião e do Cristo e dos grandes luminários da humanidade para servir-se deles egoicamente então uma coisa é servir a Jesus e uma coisa é servir-se de Jesus para os seus interesses inconfessáveis então Allan Kardec diz no livro A Gênese que as religiões estiveram sempre a serviço da dominação e é verdade então a religião precisa resgatar o seu finalismo que é a espiritualização do homem se ela continuar ainda insistindo nos cultos nós estamos construindo muros e nos afastando uns dos outros porque eu tenho a impressão que dentro do meu murinho eu tenho a minha verdade e o outro não tem como dizia um amigo são mais de 15 mil religiões mas não se preocupe porque a sua é que é a verdadeira Deus não tem religião as religiões são manifestações da divindade compreendida por segmentos humanos e que de conformidade com o líder que inspira aquela religião se constrói ali um caminho de reflexão e de atuação se transformarmos a religião num espaço de vivência moral procurando viver os princípios e valores daqueles que inspiraram a construção dessa religião seja a Krishna no hinduísmo seja a Buda no budismo seja Cristo no cristianismo seja Maomé no islamismo se nós fizermos isso nós estaremos espiritualizando a terra e não teremos muros teremos espaços de definição para melhor interlocução e esses espaços ao invés de serem muros serão portas aonde faremos as interlocuções viáveis como irmãos que estamos em instâncias de compreensão da vida diferenciados e a manifestação da unidade das religiões ela está presente quando em sabendo que todos somos filhos do mesmo pai nós nos tratamos como irmãos e de que ninguém tem a verdade por inteiro nós temos um pedaço da verdade pela qual nós acessamos a divindade é como se eu subisse uma montanha para chegar no topo representando simbolicamente o encontro com o divino e fizéssemos escalando a montanha por uma determinada área da montanha na costa oposta alguém faz um outro caminho aqui pode estar mais escarpado aqui pode estar mais livre aqui a movimentação pode ser mais inclinada ou menos inclinada enfim são diversos caminhos que nos levam ao ponto de encontro com o divino mas a montanha representando a criação e os seus filhos subindo a montanha para encontrar Deus ela é uma só então não foi sem razão que nessa perspectiva de vanguarda que o espiritismo traz procurando rasgar o compromisso de uma religião dominadora restrita apenas um culto que é nobre nas religiões que tem mas que é reduzido quando nós reduzimos a religião apenas a um culto sem transcender o culto e sem nos tornarmos pessoas melhores sem nos espiritualizarmos na religião se nós conseguirmos portanto ir para além do culto aí nós estaremos encontrando a divindade e foi por isso que o Espiritismo propôs na fala filosófica de Leandrini o templo do espírita não é um lugar físico é o universo o altar não é um lugar físico é a consciência a imagem não é algo esculpido em pedra mármore bronze ferro ouro o altar é a consciência a imagem é Deus e a lei não é o Espiritismo minha religião não é a caridade é o exercício do amor que nos liberta essa definição proposta por Leandrini ela é profundamente libertadora porque nos coloca na terra como sendo aprendizes da divindade conectados a ela vivendo as leis da vida a lei do amor e respeitando quem pensa diferente e toda religião é respeitável diz os espíritos Allan Kardec em o livro dos espíritos se ela induz o homem ao bem ela é respeitável abramos a porta e podemos celebrar o verdadeiro ecumenismo que significa respeito às diferenças tolerância e interconexão e fraternidade entre os líderes das religiões porque a medida que nós compreendemos a nossa vocação para vivermos a espiritualidade a nossa movimentação no campo da caridade da fraternidade nós nos despimos das armas e começamos a olhar o outro não como alguém que por pensar diferente está com o capeta e estando com o capeta pensando diferente da gente é nosso adversário e em sendo nosso adversário é nosso inimigo e em sendo nosso inimigo precisa ser perseguido e ser exterminado é o que acontece quando das guerras das religiões que fizeram mais vítimas do que todas as outras guerras então para concluir a nossa fala aos amigos que estão celebrando esse encontro para a minha alegria via as redes sociais eu quero lembrar a nossa necessidade emergente de cultuar a figura excelsa de Deus no universo no altar da nossa consciência celebrando a caridade como a única lei proposta pelo grande guia e modelo da sociedade chamado Jesus que Allan Kardec colocou em o livro dos espíritos como sendo a síntese de perfectibilidade que o homem pode lograr alcançar encarnado na terra e por isso encerramos a nossa fala com nosso abraço fraterno lembrando Maria Dolores na sua versão poética através das mãos de Francisco Cândido Xavier quando diz em lembrando-te a mensagem brilhante renascente recordo-te a tua promessa em sentido augusto e crede que estarei convosco eternamente até o fim dos séculos do mundo por isso creio com razão Senhor que ninguém mais consegue ignorar-te ao ver-te as manifestações de intenso amor refugindo e atuando em toda parte vieste ao mundo sem quaisquer brasões sem honra nem púrpura nem guerra e transforma as povos e nações mostrando as leis da vida sobre a terra revelas entre homens dia a dia iluminando os cérebros que irmanas o caminho da paz e da alegria pela sublimação das leis humanas deixa a fraternidade vasto acesso traçando a estrada para a vida sã e acentuaste as luzes do progresso nas vantagens de agora e de amanhã vieste do esplendor que reina no mais alto guiando o mundo a evolução divina da charrua ao trator da vereda ao asfalto do artesanato rude ao fulgor da oficina conhecemos na terra a tua força augusta permaneces em tudo aqui e ali entretanto nutrindo indiferença injusta creio ainda Jesus não fomos a ti impere-nos em teu ensino eleito a esquecer para sempre o nosso orgulho frio e vão pois queremos destrancar os recessos do peito a fim de abrir-te o próprio coração Maria Dolores por Chico Xavier por fim amigos queridos quero fazer um convite para uma live amanhã que vocês podem acessar dentro do horário de vocês que se estabelecerá no Brasil às 10 horas de Brasília com um tema fascinante em torno dos dias atuais é como construir esperança em tempos de crise como construir esperanças em tempos de crise estarei eu e o psiquiatra pernambucano Leonardo Machado fazendo uma análise na abordagem transpessoal e da psiquiatria e psicologia positiva é um evento promovido pelo Jardim das Oliveiras e você pode acessar no canal do Youtube do Jardim das Oliveiras e pode prestigiar-nos participando desse evento quem tiver alguma dúvida pode ir no meu Instagram onde estão todas as informações que está escrito Alberto meu Instagram underline Almeida underline Belém Alberto um tracinho embaixo underline Belém é outra palavra underline outra palavra perdão Almeida outra palavra Belém Alberto Almeida Belém Alberto underline Almeida underline Belém lá você tem as postagens pode se escrever e tem as informações amanhã eu espero você quer dizer nem sei se é amanhã para vocês às 10 horas da manhã de Belém de Brasília construindo esperança em tempos difíceis eu quero celebrar o meu encontro com estes amigos notáveis da Nova Zelândia e dizer da minha alegria de ter podido estar contactando com vocês hoje e do meu anseio de um dia poder abraçá-los individualmente vocês que são vanguardeiros nessas terras distantes levando o archote da luz do espiritismo para as terras tão distantes de onde emergiram a grande cultura espírita que foi do Brasil no compartilhamento dessas sementes que são necessárias serem distribuídas no mundo para que a terra possa experimentar a regeneração porque o espiritismo é uma das ferramentas que Deus usa para potencializar a nova era que está surgindo na humanidade um abraço terno aos amigos queridos virtualmente mas que amanhã quissá nós estaremos ou por uma nova transmissão ou pessoalmente estaremos nos encontrando para comungar esse ideal que nos irmana a todos que é o cristianismo redivivo trazido pela veneranda doutrina espírita através de Allan Kardec um abraço um bocado de escrita para se adivina para educar para que assiste a se atriz a e a a a a a a a a Obrigado.